Bem, recebeu uma pergunta bem curiosa, assim, Júlio, dores no pé, pode ter causas neurológicas? Eu vou explicar um pouquinho pra vocês por que pode ser e quais tipos de dores no pé a gente encontra no consultório da Neuro. Assim, grande parte dos pacientes, quando eles falam dor no pé, o médico vai perguntar uma série de coisas. É quando você anda, é quando você corre, é quando você faz atividade física, é no final do trabalho, como é essa intensidade, é bilateral ou é uma pessoa. Na grande maioria das vezes, eu vou relatar pra vocês o que eu vejo, que é muito mais quadros ortopédicos, que são pessoas que têm, a gente tem uns ossiclos no pé que, infelizmente, no decorrer de nossa vida, ou quem tem aumento de peso, sobrepeso e tal, acaba desgastando e dando uma série de alterações no pé por causa da sobrecarga natural mesmo, de envelhecimento, tudo isso, e essa é a causa mais comum. Mas existem algumas doenças, em especial as neuropatias, que o paciente pode sentir uma formigação, queimação. Normalmente, é no contexto de um paciente diabético, um paciente que está fazendo alguma medicação, que muitas vezes pode dar essas neuropatias, ou até pacientes que realmente têm um quadro neurológico crônico que acaba prejudicando. Existem quadros de pacientes que têm lomboceatalgia e é completamente diferente, mas a dor pode chegar no pé e, às vezes, a gente, médico, tem que analisar como o paciente informa ou fala de uma determinada doença, porque, às vezes, ele fala, estou com dor no pé. E quando você começa a perguntar, você vê que, na verdade, ele tem uma dor lombar, a dor lombar, ele irradia e acaba chegando no pé, mas o que mais incomoda ele é a dor no pé. Então, todo esse cenário de entender direitinho um motivo que o paciente está relatando ajuda você a pensar a causa. Liderando causas de queimação no pé, dor no pé, causas ortopédicas. Causas neurológicas, o grande líder, neuropatia relacionada à diabetes, é uma das causas mais comuns. Com envelhecimento, o paciente pode ter e você pode ter outras doenças que levam também a neuropatia, como eu falei pra vocês, doenças de tireoide. Tem um vídeo só dessas neuropatias periféricas, que a gente chama, né? E, muitas vezes, o médico vai pedir uma ressonância, porque tem que fazer análise da parte anatômica. O ortopedista, muitas vezes, pede ressonância do pé. Algumas vezes, ele vai precisar de coluna, que, no caso da gente, às vezes, a gente pede. E, muitas vezes, a gente precisa de uma eletroneurobiografia, que é umas agulhinhas que a gente coloca, dá pequenos choques e ajuda a gente a topografar exatamente onde está esse quadro de dor, tá bom? Então, se você está com a dor no pé, é uma dor relacionada ao movimento, a você andar, muitas vezes, a fazer atividade física, ou ficar muito tempo em pé, ortopedista é o ponto de entrada pra você, porque a grande maioria das vezes é causa, no pé, é causas ortopédicas, né? E a alteração desses ossos, que eu te falei, dos ossos do pé, como é complexo, né? E, se é queimação, contexto de paciente diabético, tem outros quadros de neuropatias, né? Muitas vezes a gente chama que é bilateral, né? Dos dois pés, muitas vezes relacionado também à queimação, formigamento na mão, aí vale a pena, assim, você procurar o neuro que vai fazer essa investigação, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado!